Por ocasião da Semana Internacional do Surdo, assinalada na última semana de setembro, Maputo assistiu a uma marcha de surdos no início de outubro. Na ocasião, os participantes apelaram para o fim da discriminação na sociedade moçambicana e pediram a criação de mais postos de emprego. Internacionalmente, lutamos contra as barreiras no emprego. Não estamos fortes, mas precisamos de insistir, surdos e ouvintes. Não devemos estar separados, devemos continuar a insistir. Mesmo que o governo não acate, devemos ter paciência. Eu entregava CV ao governo, mas não conseguia emprego. Há muitos ouvintes que ficaram doentes, perderam audição. Devem ter trabalho, devem ter igualdade para que Moçambique desenvolva. O acesso à informação é outro problema que preocupa a comunidade surda. É que os órgãos de comunicação social moçambicanos não traduzem os seus conteúdos para a língua de sinais, facto que condiciona o seu desenvolvimento. Quando a Zoom foi fundada, os membros deviam ser integrados no trabalho, mas o governo negava. A associação discutia, explicava vários pontos e entendeu que o número de surdos estava a aumentar. Então, houve necessidade de um intérprete na TV, mas foi negado. Mesmo para carta de condução, não aceitava. Surgiu língua de sinais, que era para abrir as mentes, aprender e divulgar informação. A Semana Internacional de Surdos em Moçambique começou a ser comemorada em 1996.